Kandahar Kandahar é a segunda maior cidade do Afeganistão e capital da província de mesmo nome. A parte antiga da cidade foi fundada por Alexandre o Grande, por volta do ano 330 a.C. A população de Kandahar se aproxima de 652 mil habitantes e os Pashtuns são a grande maioria. O idioma mais falado é o Pashtu, além do persa, usado principalmente por afegãos com educação formal. Os Pashtuns são o maior grupo étnico no Afeganistão e também o mais conservador. Muitos deles são conhecidos por suas ideias fundamentalistas, onde o comportamento é ditado por um código de conduta particular, chamado de Pashtun Wali, que prevalece sobre as leis do país, especialmente nas zonas rurais e cidades dominadas por essa etnia, como é o caso de Kandahar. No entanto, alguns Pashtuns que adotaram a vida urbana tendem a ignorar as regras do Pashtun Wali, que, passadas de geração em geração, guiam tanto a vida individual como a conduta em comunidade. Os Pashtuns do Afeganistão e do Paquistão são considerados a maior sociedade tribal muçulmana do mundo. Apesar das diferenças socioeconômicas, políticas e linguísticas, eles compartilham um senso particular de identidade, baseado em quatro elementos. Herança, descendentes de um ancestral comum. Religião, 99,9% são muçulmanos. Código de honra, Pashtun Wali. E a língua, Pashtun. Na década de 1990, um movimento nacionalista e fundamentalista entre os Pashtuns do Afeganistão, apoiado por madraças, escolas religiosas, patrocinadas pelo dinheiro árabe, deu origem ao Talibã, que significa estudantes religiosos. Kandahar é considerada a cidade natal desse movimento. O Talibã impôs uma versão hiperconservadora do Islã e governou boa parte do país entre 1996 e 2001. Apesar desse governo ter sido reconhecido por apenas três países, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Paquistão. Posteriormente, vários outros países passaram a considerar o Talibã como uma organização terrorista. No dia 13 de agosto de 2021, depois de duas décadas fora do poder, o Talibã retomou o controle das cidades de Kandahar e Herat, a segunda e a terceira maiores cidades do Afeganistão, enquanto os Estados Unidos retiravam suas tropas, cidadãos e aliados. Cabu, a capital do país, foi tomada um mês depois, provocando a fuga de muitos afegãos e a retirada da maioria dos estrangeiros. A situação das mulheres requer especial atenção e orações. Elas foram, mais uma vez, totalmente banidas da vida pública. Muitas morrem durante o parto, por não poderem ser atendidas por médicos homens. Um terço das mulheres sofre violência física, e as dificuldades das viúvas são tão grandes que o suicídio entre elas é comum. Até 2018, o nível de alfabetização das mulheres havia chegado a mais de 55%, o que lhes permite acessar literatura que pode levá-las ao conhecimento de Cristo. Embora impossível de documentar, é inegável que a igreja esteja crescendo e os muçulmanos se voltando para Cristo. Alguns encontraram Jesus em sonhos e visões. Outros ouviram o Evangelho por meio de rádios cristãs. Os obreiros que estiveram no país manifestaram o amor de Deus ao atender às imensas necessidades físicas da nação. Alguns desses trabalhadores humanitários morreram como mártires. Mas, mesmo em meio à grande perseguição, talvez existam vários milhares de crentes no Afeganistão hoje. Os pasturnos não têm a Bíblia completamente traduzida para seu idioma. Há apenas alguns trechos do Antigo Testamento, alguns recursos audiovisuais, como o filme Jesus, e a transmissão por rádio de programas cristãos na língua pastur. Essa escassez de recursos, aliada à dificuldade de declarar abertamente a própria fé, fazem com que a tarefa do anúncio do Evangelho seja bastante difícil entre os pasturnos. Oremos. Ore para que a igreja dobre os joelhos pelo povo de Kandahar, para que eles conheçam Jesus. Que Deus se revele a eles, mesmo que por meio de sonhos e visões. Que o Senhor alcance e transforme os líderes extremistas. Ore pela tradução completa da Bíblia na língua pastur. Clame para que Deus abra as portas de Kandahar e do país inteiro, para que ali entrem médicos, homens de negócios e outros profissionais seguidores de Jesus, desejosos de compartilhar a sua fé com os pasturnos. Clame pelas mulheres pasturnos. Que o Senhor as livre miraculosamente da violência e da maldade dos familiares e da comunidade. Que elas possam experimentar a verdadeira liberdade que só pode ser alcançada em Cristo. Ore para que os pasturnos que vivem em países onde há acesso ao Evangelho sejam alcançados e que então falem aos seus familiares e amigos sobre o amor de Jesus. Clame pelos poucos seguidores de Jesus que mantém secreta a sua fé. Peça por proteção, livramento e ousadia do Espírito Santo. para que possam anunciar as boas novas aos seus. Ore para que até 2030, 10% do povo de Kandahar conheçam Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus te abençoe a sua fé. Amém. Audra para que o Senhor e Salvador.